Fala aí meu povo, sejam todos muito bem-vindos a continuação da nossa série de Dragon Age Inquisition E como sempre estamos onde paramos no último episódio, bora lá pegar mais dois fragmentos Fragmentos não né, é fragmentos, fragmentos de Lírio Vermelho E deixa eu ver, pra cá não temos nada? Vamos partir sem enrolar demais, porque até eu já tô enjoado de ficar nesse local Faz aqui uns quatro vídeos né, que estamos aqui Mas enfim povo, eu acho que finalmente vamos encontrar a luz no fim do túnel, eu acho Enquanto vocês ouvem eles falarem de fundo, se perguntando o que diabos aconteceu aqui Pois é meu querido, eu também não sei o que aconteceu aqui Temos um local para subir, mas claro que eu vou matar esse cara aqui, seu bosta Vem aqui, isso ai que gostoso, bater nele, ele é esse, ele é esse Vamos lá usar nossa estratégia de sempre Vamos tomar cuidado para não levar dano Beleza Enquanto aqueles idiotas levam dano só para de bater nos meus amiguxos Ai, defende Nossa, defendi no timings, exato né, foi uma coisa maravilhosa Como sempre estou gravando horário bom, até por isso eu posso falar mais animado Que beleza, que beleza Vem aqui, seu mago de bosta, eu odeio muito mago nesse jogo Beleza Tá tudo dominado Fragmento de lírio vermelho Olha, tava vacilando aqui o fragmento Que maravilha, nem vi que tava aqui Pensei que tava no andar de cima Beleza Vamos dar uma exploradaça nessa sala Porque obviamente teremos itens Se bem que o nosso inventário tá daquele jeito né povo Infelizmente Ah, eu podia ter subido ali O jogo tem alguns pontos estratégicos né, pra ser stealth Acredito que é que não tenha nada aqui Mas era um ponto pra arqueiro, esse tipo de coisa Pra poder atacar Pelo ângulo de cima Preciso explorar mais esse tipo de coisa Temos mais um item aqui Vamos ver Quatro semitos E vamos pro nosso objetivo Chega de enrolar Sai da minha frente, sua piranha Acho que não tem mais nada Vai, vamos lá povo Chega de enrolar Chega de enrolar Vamos lá Estamos quase chegando Que maravilha Não posso abrir essa porta de bosta Eu preciso de um ladrão logo Não sei se eu já deveria ter um ladrão aqui Ai Ai, por que tem inimigo aqui? Porque Sai Tomar cuidado Beleza E bom, eu até recebi um comentário no Twitter Um cara falando que já tá no level 12 E não chegou nessa parte que eu estou Provavelmente eu deveria ter feito alguma sidequests a mais Mas enfim, como eu tô trazendo em série pro canal Eu evito o máximo em enrolar Mas sim, eu devo trazer alguns vídeos especiais de sidequest Que isso Nossa, sim Ai Que isso Que isso, cara Brotou um mago do lugar Mas você viu que o cara é Anitta, né Poderosa Vamos pegar o item Ah, foi o último fragmento Achamos na cagada Eu podia ter cortado o caminho Like a boss Opa Tem um baú Sai daqui, velho Os caras insistem em ficar na minha frente Ah, consegui pegar tudo Pensei que eu não ia conseguir Olha esse quadro Que coisa bizarra Ah, depois eu leio esses Esses avisos Temos uma porta Grande bosta E olha esse quadro Que coisa bizarra Vamos meter um pé nisso aqui de novo Vamos ver Aparentemente tá de boa Vai passar um imbecil Com a moto aqui na frente Enfim Espero que não atrapalhe o vídeo Vamos ver Tá, acho que é isso Então a gente já pode partir Pra sala do trono Enfrentar o Alexios Nossa, eu não vejo a hora de matar esse cara Meu Deus do céu Eu realmente não vejo a hora disso chegar Ou disso acontecer, né Depende do ponto de vista Ah, eu tô tentando entrar nessas salas aqui Temos alguma coisa Lâmina ondulada ancestral ou magistral Não consegui ler Sai E estamos chegando já na sala do trono Pra enfrentar aquele panaco do Alexios Só não sei bem onde fica Mas tô tentando seguir o mapa Esse mapa bem mais... Ah, é aqui É aquela sala que a gente não conseguiu abrir Em decorrência da falta dos Fragmentos de lírio vermelho Beleza Porta tá aberta É aqui, Alexios Então é assim, eu sabia que você iria de novo Não é assim, não seria agora, mas eu sabia que eu não tinha destruído você O meu final Porta tá aberta do trono Ruim e morte Não é nada Não é nada O que é que você iria de novo? O adulto vem para mim, para você E para nós todos Ai, que momento de glória Eu não sei o que eu iria de novo Passa o que eu iria de novo Passa o amuleto E nós o deixamos ir Deixe ele ir E eu sinto que você vai conseguir O que você quer Eu quero o mundo de novo Não Não É, deu bosta de qualquer jeito Eu acho que não ia ter outra escapatória Sai daqui É, o Alexios parece ser bem forte Sai daí Cara, não toma dano idiota Cadê ele? Tá aqui Vem aqui, Alexios Meu querido É, o cara já sumiu Beleza Vem aqui, meu querido Foge não Foge não, seu bosta Seu bosta Você me encheu o saco Beleza Tô tentando defender aqui O cara fica parado Vai morrer que nem bosta Ai, daqui, seu merda Vem, defende Beleza Ai, tô batendo gostoso nele Caraca, o bicho tem vida pra caralho Ai, sai daí Ah, tem fissura também agora Agora ficou bom, né Agora ficou bom Claro que não ia ser só o cara Mas claro que ia dar bosta Ai, quebra um pouquinho da fissura Beleza Preciso bater nesses caras E deixar eles é muito tenso Enquanto esse viado faz essa barreira Que eu não posso ultrapassar Vamos ver Eu quero fechar a fissura Ai Nossa, que da hora Não posso entrar na barreira dele Vamos fechar essa fissurinha Que isso, cara Tá me olhando por quê Ih, beleza Agora bate no Alexus Ai, seu bosta Toma Toma Nossa, eu vou te matar Ai Que saco Para de correr Vai tomar, queridão Vai tomar Congela o cara Por favor Beleza Conseguindo arrancar bastante vida dele Vem 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 Não cai na armadilha dele Poção tá cavando Cadê? Para de abrir Para de abrir fissura, cara Coisa mais chata Vamos derromper a fissura Ah, eu adoro que tem muito inimigo aqui perto Vai Deixa eu bater neles Senão não vai dar certo Todo mundo perdendo muito life Cara, se cura Por favor Deixa eu curar ele Porque esse bosta vai morrer E vamos tentar fechar a fissura Tem mais um bicho ali? Ah, tinha mais um Beleza Fissura fechada é nóis Vai Mata Mata ele Mata Vai Tira Ah, velho Para de correr Ah, já tá morrendo já Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Vai Vai Não deixa ele correr não Vai Vai Só mais um tapinha Vai Morre Mais um tapinha Beleza Ah Falou, otário He wanted to die, didn't he Usou antes Eu acho que é o mesmo que fizemos na Minrathas Isso é um descanso Dê-me um tempo para Descubrir a fissura que ele usou E eu deveria poder Descubrir a fissura Um tempo? Isso é impossível Isso é impossível Você tem que ir agora Agora Você não pode permanecer aqui Nós vamos segurar a porta da porta. Quando eles nos passarem, será o seu turno. Não, eu não vou deixar você fazer suicídio. Olha nos, nós já estamos mortos. A única forma de viver é se esse dia nunca vem. Caste seu spell. Você tem o tempo quanto eu tenho. Se a escuridão se fechar, eu estou escondido por fogo. Andraste, guia-me. Maker, pegue-me à sua parte. Você se mova, e nós todos morremos! Não! Você tem que fazer melhor do que isso. Você errou, Alexios. Como desculpante é o seu antigo? Você errou. Não há problema com essa charade, Alexios. Vai ser tudo bem, pai. Você morrerá. Todo mundo morrerá. Não há problema com isso. Você morrerá. Você morrerá. Não há problema. Não dám o direito de levar nossos pessoas de casa. Vão Alistair. 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 Não é uma malha não. Eu vou reunir meu povo e preparar eles para a jornada para a Avenida. A caixa será fechada. Você não vai desistirá-nos essa chance. Não é uma questão de debate. Há abominamentos entre os magos, e nós devemos estar preparados. Se nós desistirá-nos o oferecimento de uma aliança, isso faz a Inquisição parecer incompetente, ou tyrannico, ou pior. O que você achou? Deixar os magos sem descanso. A veil está aberto. Eles não são monstas. Eles são pessoas. E eles merecem o mesmo respeito de qualquer outra pessoa. Isso não é sobre respeito. Mesmo os mais fortes magos podem ser descanso por demônios em condições como essas. Muita conversa. Nenhum de nós estávamos lá. Nós não podemos acreditá-nos a segunda-guer a nossa pessoas. A principal ponto da Herald's missão era ganhar o apoio dos magos. E isso foi feito. A voz de pragmatismo fala. E eu estava estava, começando a gostar dos argumentos circulares. Closing a brecha é tudo que importa. O que é isso? 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 Não há ninguém com os próximos. Kto испilものados queEDAM agora, na minha parte ou na sua vez. Próximada choice. Mas vamos não nos parents esses próximos daqui. vi Davidson aos쪽os. Espeuenettu coisas Begin liturgias. A leader, a Ihara vai deixar uma conquista para ganharенно azena. Kikatsune enorme E bom, finalmente Temos a ajuda dos magos E o que eu achei muito bosta É a gente passar por tudo aquilo naquele futuro alternativo E não matar o cara, velho Ah, sei lá, eu fiquei meio puto com isso Eu queria ter matado o Alexis em Duas vidas diferentes, ia ser Muito da hora E é bom ver que a Liliana continua a mesma Porque, meu Deus do céu, né Como um ano fez mal pra ela Deixa eu fazer o seguinte, povo Deixa eu vender alguns De nossos itens, porque vocês viram Que o negócio tava insano Então eu preciso vender Algumas coisas, eu vou fazer isso Aqui com vocês Espero eu, na verdade Vamos ver Tá, isso aqui a gente pode vender Então vamos vender isso aqui Vender isso aqui também Esse machado Esse escudo Por enquanto É, não vou precisar dele não Ou ia Não sei Vou deixar esse aqui Vou vender esse Armadura do defensor Vamos vender isso aqui também Malha de correntes Mas eu vou vender Porque ela é em tese Bem mais fraca E eu vou vender isso aqui também Beleza E nesse cara aqui Eu não posso Vender mais nada Deixa eu ver no Blackwall Porque eu acabei Como vocês sabem Vendendo Sem querer A espada dele Quebrando Na verdade Bom Aqui não tem mais nada Vamos no andar de baixo Que lá também nós podemos vender Algumas Cossetas Vamos abrir o portãozito E vamos aqui Estamos com 23 minutos de vídeo Mais ou menos 22 minutos e pouquinho Então vamos Modificar armas Não é isso que eu quero Fabricar armadura Muito menos Modificar armadura Cara eu queria vender Eu não consigo Eu não consigo Cajado brilhante Mas estou com muito item Meu Deus Eu não posso vender nada É isso mesmo Fabricar armas Vamos ver se eu posso Fazer alguma coisa Pô Esse aqui é da hora Vamos ver aqui Se eu posso Fazer algo De decente Espadas Eu posso Fazer esse troço Não sei se vai ser Muito útil Agora não Eu só tenho Essas lojas Aqui E agora Não sei O problema é que eu não consegui Vender muita coisa Vamos aqui de novo Deixa eu ver se eu consigo Vender pelo menos Mais alguma coisa Tá Esses anéis 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 não compensam Estados do corvo O que é isso aqui Trono em miniatura Colar de prata Esse item de pesquisa Esse item de pesquisa Eu nem sei O que é isso aqui Ah vamos vender essas coisas Talvez Talvez seja Talvez seja pra isso mesmo Não tenho certeza Esse item de pesquisa De criatura Para o Especialista de pesquisa De criaturas Tá Eu não vou ficar vendendo Essas coisas Porque Agora não tem sentido Ah eu posso vender tudo Eu que sou Cabeçudo Então vamos ver aqui Vamos vender esse aqui Vender esse aqui Tá Vende aquelas coisas Então de otário Mas tudo bem Cajado brilhante Tá Esse escudo eu vou deixar Cajado de fogo Hum Tá Vamos deixar o cajado De geada Punho do templar Opa Isso aqui é bom Espada Não sei bem O que é isso aqui Mas vou deixar Beleza Vou vender mais algumas As coisas aqui Vende isso aqui Vende isso aqui Isso aqui é interessante Vende 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 Tem muita coisa no inventário ainda Tá Cajado de choque Eu não vou usar isso aqui Então Vai 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 Escudo Arco Longo Reforçado Espada Escudo Arco Vende Vende A todos E até a próxima E até a próxima